Zona Leste Pode ir pá, pode ir pá 2013 eu colei quanto tempo se passou de lá pra cá Quantas fitas que nós teve que vir pra atacar Vários inimigos que nós mata por dia É vários leão nós mata nessa correria É sem covardia que nós faz o nosso corre sempre com a justiça Porque quem mata não morre e quem morre mata todo sábado que eu colo aqui Por isso que eu incentivo vários MC a poder construir uma caminhada que nem eu Cê sabe que os moleque que cola aqui já venceu E nós é espelho pra vários, cê tá ligado meu mano Que nós cola aqui construindo sempre pensando o plano pra alguns anos avante Eu sigo adiante, eles me olham e querem julgar pelo meu semblante Eles olham e os moleque acham que é traficante Traficando informação pode ir pá que eu tenho bastante Cê quer um pouco, então chega que os moleque é louco Lá da praça dos louco, criado no esgoto Tipo o mestre Sprinter e as tartaruga Aqui nesse freestyle os moleque é o mestre da fuga Vai no longe e eu vou com o meu bonde É um minuto então aqui nós não se esconde Já deixo o meu salve, cê sabe que rap é meu lazer E cola aqui no sabadão que cê vai ver acontecer Pronto Tchau